O dia de ontem foi um dia muito marcante, um confrade bastante sério do processo. Ele mesmo chegou à percepção de que não tem mais nada o que fazer aqui no Paradigma. Foram dois anos de muita seriedade e realmente a gente não conseguiu chegar numa resposta. E um outro confrade virou para mim e falou assim, olha, quem entra em contato com o seu canal aí acaba ficando que nem milho de pipoca que não estoura. Fica lá parado no fundo da panela, não serve para nada. E o momento que eu recebi essa mensagem, aquilo me tocou profundamente, porque eu já venho sentindo isso. Você vê, a gente está num processo de busca, que foi uma busca forçosa. Se eu não tivesse iniciado a busca, eu estava quase me suicidando, provavelmente eu teria feito uma loucura, ou enlouquecido se eu não tivesse me dedicado totalmente, 100%, a achar a resposta para ver se encontrava sanidade. Então isso fez com que me dedicasse totalmente a isso, inclusive simplificando o modo de vida, o que fez com que eu não investisse numa carreira, num currículo e nada disso. Num curso, numa universidade. Nada, não havia condições. Não era uma questão de escolha, não havia condições, não tinha como. O conflito interno sempre foi muito grande. Então assim, você vê, eu analisando, a gente estudou, a maioria dos filmes que apontam alguma coisa, a gente estudou filmes, lemos de tudo que você imaginar. Pegava um autor, lia tudo daquele autor, né? Rodem, Joel Goldsmith, Osho, Cristinamurti, Jair, Vizlelupe, Yogananda, quem mais, Aurobindo, Ramana, Nisa Gardata, quem mais? Meu, Adiachante, John White, tudo. William James. Lembro de tudo. Tudo. Fora isso, frequentamos vários lugares, fomos buscar vários lugares, vários cursos, né? Unipais, quer dizer, a gente tentou de tudo e nada disso, nada disso solucionou. O que que deu condições? Deu condições de perceber o grau da insanidade dessa estrutura que nós adquirimos, dessa mente que nós adquirimos, né? Essa estrutura emocional que nós formamos ao longo dos anos, que é traumática, traumatizada, cheia de complexo, cheia de mania, chegar à percepção da impotência de transcendência. Porque nós tentamos tudo, tentamos passos, né? Programações, sistemas, a crença em Deus, a oração, a meditação, tudo isso foi tentado. Viagens para lugares da natureza que talvez ali... Fomos atrás de pessoas ali que a gente ouviu falar que, ó, esse pulando está aí, fomos lá. Atrás de PC ou dos gurus. Aquilo que estava no alcance a gente fez, né? Tudo que foi indicado a gente fez. Para você chegar aqui hoje e ficar nesse sentimento de total impotência, inclusive hoje sentindo a dificuldade do viver por não ter investido numa profissão, numa carreira, em algo que pudesse dar uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, uma estabilidade financeira. O que a gente não tem hoje. E aí você olha, você não tem nem a resposta, você não conseguiu nem a resposta, nem a transcendência dessa estrutura mental e emocional complexada, complexa, e nem conseguiu um padrão de vida que te desse uma certa tranquilidade no seu viver. Uma liberdade de ir e vir, né? Uma liberdade de ir, né? O modo de vida que a gente tem hoje é bem espremedinho, bem apertadinho, o que acaba causando também mais inquietude. Principalmente porque hoje a gente olha, a gente os dois na faixa de 60 anos de idade, sem nenhuma garantia de renda aí, ou de estabilidade financeira, e sem essa resposta. Então eu fico sem entender isso. Qual o sentido que foi tudo isso, né? Esse viver todo agitado, que foi sempre um viver agitado, essa busca, essa busca, tantos anos de busca, para você perceber que você continua um ser perdido. Você não sabe direito o que fazer com a sua vida, para onde ir com a sua vida. Esse é o meu sentimento. É, você vê que a maioria das pessoas estão perdidas. É só você ver a história de cada um. A pessoa está ali perdida, sem saber o que fazer, e ainda com uma agravante. Hoje, a gente ainda tem esse esclarecimento, essa informação sobre o funcionamento da estrutura egocêntrica, do ser humano, da humanidade. Mas a maioria não tem. Então fica todo mundo ali tateando as cegas, achando que é um monte de coisa e vai. Conforme está ali perdido, vem um e faz isso. A pessoa vai lá e faz. E vai abraçando as coisas. Por isso que está tão cheio de, até mesmo, de maus profissionais. Em todas as áreas, você pode ver. É difícil um lugar que você chega, que você vê que a pessoa faz aquilo com amor. Não digo nem amor, porque... Com paixão. Com paixão, com carinho, com vontade, porque gosta daquilo, do que está fazendo. É muito raro você encontrar um profissional, seja qual área for. E fica desse jeito. Por quê? Porque cada um foi fazendo aquilo que ia aparecendo, que dava para fazer. Quantas pessoas tinham sonho de fazer uma faculdade, por exemplo, de medicina? Não dava porque era pobre. A maioria, para fazer uma faculdade de medicina, precisa ser rico. É muito raro um pobre que consegue passar. Existe, mas é uma porcentagem mínima, dentro das estatísticas aí. E vai, só dei esse exemplo aí, mas seja o que for. E fica assim. Então, você vê, até o próprio... Eu estava vendo o Uber, uma coisa que quando chegou, um monte de gente que estava perdida, sem saber o que fazer, começou a fazer Uber. Chegou um momento que parece que colapsou até a coisa, que agora tem um monte de gente desistindo, porque já não está dando o resultado, que achou que ia dar, porque tem que ralar muito ali para conseguir... E continuam perdidas, você não tem o que fazer. E continuam perdidas sem saber o que fazer. E aí também é uma coisa que não dá para entender, porque também tem muita gente com diploma que estava fazendo isso, porque também fez uma coisa que alguém diz, faça, influenciado pela família, sei lá por quê, resolveu fazer uma coisa que não tinha ali, não era aquilo. Então fica uma coisa difícil de entender. Por que a gente teve essa informação, essa informação do egoconhecimento, do autoconhecimento... Além dela, por que a gente teve as experiências, vamos usar a palavra religiosa, entre aspas, por que tivemos isso? Para saber que existe aquilo, e permanecer aqui, com essa informação, mas com o mesmo sentimento que a gente sempre teve a vida toda. A vida toda. É o mesmo sentimento de quando eu tinha 5 anos de idade. E não sabia o que fazer com a vida. Ali, não me conectando, não conseguindo conexão com nada. Exatamente. Absolutamente nada. E eu conversava hoje com uma pessoa de 85 anos de idade, ela colocando o mesmo sentimento. Desde os 15 anos de idade, ela sentindo a mesma coisa. Então eu não consigo entender, e quero colocar isso num áudio, que é assim, olha, não sigam o canal, porque o próprio paradigma não trouxe poder de transcendência. Ele só levou a gente... Ao conhecimento. Ao conhecimento. E uma consciência plena da total impotência de transcender... Essa estrutura que percebe em si hoje a falta de uma lucidez libertária. As ilusões foram todas tiradas, mas e aí? Exatamente. Porque através da própria mente, não vai. O próprio... Essa observação, ela é limitada, ela vai dentro dessa esfera, ela não sai disso. Antes de eu receber a fala desse confrarte que colocou, que a gente, quem se aprofunda nesse paradigma, fica que nem milho de pipoca que não estoura, eu tinha mandado assim, somos seres desnorteados. No sentido que eu estava colocando, que é assim, antes você tinha um norte ilusório, que era o norte do condicionamento social. Você achava que era um norte. Tudo isso que nós fizemos, nós pensamos que era um norte. mas não se mostrou um norte. E chegou num momento que você falou, não, não é. Então, tirar as ilusões já desnorteou a gente. Você já era um ser desnorteado pela problemática da sua estrutura mental e emocional. Aí tirou as ilusões, você ficou mais desnorteado ainda. Aí veio aquela experiência religiosa que também desnorteou de vez a identificação com isso que está aí. Então, eu fico questionando qual é a lógica de a gente ter vivenciado tudo isso para chegar agora e falar assim, cara, o que você conseguiu com isso? Olha, conseguir perceber um monte de ilusão que não faz sentido nenhum seguir aquilo, se entregar para aquilo. Uma percepção dessa máquina que não para aqui dentro, que só produz essa inquietude. Essa falta de sentido que sustenta esse sentido de estar desnorteado. ver tudo isso e ver a total impotência de transcendência. E ficar nisso, diariamente nisso, porque não vem nada, não surge uma ideia, não surge um insight. Os caras chamam de iluminação, para mim é um insight. É uma percepção além disso. Então, realmente, a gente chegou num ponto só para perceber assim, continuamos seres desnorteados. Só não estamos seguindo os impulsos loucos da mente, que falavam, faça isso, faça aquilo, corre atrás disso. Não, no mesmo momento que ela está falando isso, você já percebe que é falso e não entra. Mas também você fica aqui sentado, nesse sofá, a ver navios. E aí ainda tem essa pressão do financeiro, que vem bater na sua porta, te cobrando, e você olha e fala assim, cara, e agora? Não tive mente, não tive estrutura emocional para olhar para isso como propriedade. mesmo as coisas que a gente tentou dentro dessa área, você já percebia o falso e o emocional não deixava da continuidade daquilo, não deixava investir naquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo do momento, a gente pintando aquarela. Cara, você já viu, cara, a população não está afim de arte, eles querem comida, sei lá o que eles querem. Então, você já viu que é falso. Você já viu que é falso, como foi com uma série de coisas. E esse processo, essa observação, ela te dá uma ética ímpar, que não tem como você querer lesar o outro, querer se aproveitar. Exatamente. E eu vejo assim, a gente... A gente tem que ser lesado pelo que esse mercado quer fazer. A gente teve oportunidades dentro do próprio paradigma de ganhar rios de dinheiro. A gente podia ter ganhado se a gente não tivesse ética. A gente não teve isso. porque os princípios acima de qualquer coisa, não tem como. Esse ódio aqui é um ódio para esclarecer. Olha, quem estiver chegando aí e está olhando, esquece o paradigma. O paradigma, a única coisa que vai poder te dar é uma compreensão... Ele não dá nada, tira tudo. Uma compreensão maior das ilusões que estão aí, dos condicionamentos que estão aí da busca espiritual, que a gente tentou e não funcionou, mas não te apresenta algo que transcenda. Ele não te leva a isso. Como todas essas coisas que nós experimentamos, não nos deu isso também. Toda a literatura de Osho, de todo o Krishnamurti, todos esses caras, não deu isso. Deu condição de se conhecer a insanidade compartilhada. Isso deu. Mas não dá condição de você transcender. Então agora... A gente fica assim, qual o sentido de você ter recebido toda essa informação para se ver aqui parado, continuando sem saber o que fazer com a sua existência. Vai continuar dando chute no escuro, como foi a nossa vida inteira, ouvindo falando, vai lá, lá tem isso, lá tem aquilo. Cadê essa lucidez que todos esses homens que nós lemos falaram que existe? Cadê essa lucidez, essa sanidade que esses grupos por onde nós passamos falaram que tem? Cadê essa tal da iluminação? Cadê essa tal de transcendência? Cadê esse tal de contato consciente? Esse tal permanente de plenitude. Cadê a vida em plenitude que um tal de Cristo falou que veio para que você tivesse isso? cansamos de ler Cristo de tudo quanto é jeito, tanto pelos meios religiosos como pelos filósofos que olharam para isso. Não transcendeu. Então, a gente viu a falência de tudo isso e a falência da própria busca. E aí, fala assim, cara, para que chegar nesse ponto de ver qual que é a lógica de ver isso? Aí dá para entender o cipher, né? Vou correr atrás de uma ilusão. Porque, pelo menos, você correndo atrás de uma ilusão, parece que você tem um norte. parece que você tem um norte. É, mas o cipher ainda estava iludido dentro da má-fé dele, da maldade, né? O arquétipo dele ainda estava dentro dessas coisas. A gente já conseguiu perceber isso. Já viu o falso nisso, que isso aí também não adianta. Como que você vai agir de má-fé com uma coisa que você já viu? Não tem como. Só se você não vê. Aí você faz gato-sapato, né? Das coisas aí. Não tem como. Não tem como lesar nada. Nada, nada. Isso aqui foi só para poder perceber assim, ó. Continuamos seres desnorteados. A diferença é equilibradamente ou conscientemente desnorteado. Sem reações neuróticas, mas conscientemente desnorteado. percebe? Não tem mais norte. Porque não tem norte nisso que a sociedade está apresentando como fator de busca. Para nós, a gente olha. Isso aí é fato. Não dá liga para nós. E mesmo para poder acompanhar isso que eles estão querendo dizer, você, durante todo esse período de tempo, por ter investido tudo na busca, você não se preparou para poder dar sustentação a essa exploração sistêmica que está aí, que é aceito como um sentido do viver. E que para nós hoje não faz sentido. Porque você mesmo, como você citou, olha, quanta gente seguiu isso, quebrou a cara e teve que correr aí para se socorrer numa complementação de renda, naquela história do Uber era isso. Não, isso é bom se você for ter uma complementação de renda, mas, poxa, 12 horas por dia, galera. Então, assim, você vê que não funciona, não é? Então, assim, hoje você não tem nem isso e também não tem a resposta, não tem a transcendência dessa estrutura. Você não tem paz. Você não tem paz. O homem não tem onde recostar sua cabeça. É, você não tem paz. Então, assim, o paradigma não trouxe isso. A única coisa, isso para você ficar claro, o que o paradigma trouxe foi uma grande compreensão... Uma clareza muito grande. Uma clareza muito grande quanto à falta de clareza que produz uma estrutura neurótica, que produz uma estrutura adulterada. Isso ele dá. Se o indivíduo olhar, ele vai perceber. Se ele for sério, ele vai perceber. Como o Confrado ontem falou, olha, são dois anos e pouco aqui de muita seriedade, valeu, mas esgotou, não tem mais o que dar. É, esgotou as possibilidades, né? O paradigma foi até um ponto. Acabou. Agora, o que eu sinto nesse momento é um estado de não saber mesmo muito grande. Quando o filósofo falava só sei que nada sei, talvez eu esteja entendendo o que ele quis dizer. Talvez, né? É muito interessante que uma das coisas que o Paradigma deu, por exemplo, é a condição de perceber o desespero querendo entrar quando a própria mente percebe não saber o que fazer. Essa busca deu condição de você ver essa tentativa de identificar com desespero pelo fato de você não encontrar um norte. De você perceber que tudo que você leu não norteou, não transcendeu, não deixou uma lucidez libertária. Não. só deu uma lucidez para perceber o falso. Não teve uma lucidez que colocou o real. Sabe? Que colocou algo em que você se sentiu que esse é o real sentido, a real direção da minha existência, o real propósito da minha existência. Não. Permaneceu deixando você aqui sentado, sentindo tudo isso, numa solidão psicológica, porque você não tem com quem falar sobre isso. As pessoas se assustam, a maioria não aguenta, espana. Se for olhar isso, as pessoas não têm condições de ter essa intensidade de honestidade emocional para consigo mesmo, de olhar mesmo como que realmente é a própria estrutura, como que funciona mesmo, olhar mesmo, perceber isso. Então, precisa ficar bem claro, deixou a gente nesse ponto, esse é o ponto que a gente se encontra, uma profunda clareza de perceber como funciona esse mecanismo, mas também com uma clareza enorme da carência de lucidez, de uma lucidez que realmente deu um norte significativo, substancial para o viver. isso é isso. É isso. É isso. E aí